Bom dia a todos galera, bora! Muitas pessoas e salva a vida de muitas pessoas, então por isso que a gente está aqui hoje, para tentar juntar todo mundo. Ano passado foi o aniversário do Putz Sambaroni, não foi? Que a gente juntou, foi muito bacana. Todo mundo gritando aí, um, dois, três... Segura, segura... Ótimo, vocês estão ótimos! Trocou? Vambora, vambora! Vambora, vambora! Também vou comer! Vou pegar! Vou pegar! Eu não ganho dois aí, ó! Pode ir, vai, vai! Vai, vai! É o que está acontecendo! É o que está acontecendo! É o que está acontecendo! Obrigado.